Lionel Messi acaba de superar Pelé e se tornar o maior goleador em jogos oficiais por seleções da América do Sul. O craque argentino deu um show jogador. Em 29 de junho de 2004, Messi estreou pela seleção argentina. Ele tinha apenas 17 anos, mas Lapuga, como era chamado, estava brilhando no Barcelona e chamando a atenção da Federação Espanhola, que já pensava em naturalizar Messi espanhol. A seleção argentina então se adiantou e chamou Messi para um amistoso contra o Paraguai. E Messi, claro, já marcou um gol na goleada de 8 a 0 que a Argentina aplicou no Paraguai naquela vez. Mas esse era só o começo de uma história que, olha, seria realmente de amor e ódio. Messi foi para a Copa do Mundo de 2006, mas era apenas um reserva numa seleção que tinha estrelas como Crespo, o Riquelme, Mascherano e Tevez, e foi uma grande decepção o Messi não ser um titular absoluto, pois muitos esperavam que ele fosse a revelação da Copa. Em 2010 foi diferente, o Messi já era uma estrela incontestável e levou a seleção para as quartas de finais, sendo peça decisiva e fundamental, como se esperava dele. Em 2014, Messi levou a Argentina para a final da Copa do Mundo e foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo aqui no Brasil. Curiosidade é que em 2006, 2010 e 2014, em todas as derrotas da Argentina o adversário era a mesma, a Alemanha. E em 2018, muito se esperava da seleção argentina, mas a seleção de Messi foi eliminada pela campeã França. Mas o martírio de Messi não era apenas nas Copas do Mundo. A Argentina ficou 28 anos sem ganhar um título sequer. E a cada Copa América e Copa do Mundo, era mais e mais pressão sobre Messi, a principal estrela argentina, que deitava o cabelo no Barcelona, mas na seleção ele não conseguia levantar um troféu sequer. Por mais que o argentino tentasse, ele nunca conseguiu obter um título com a Argentina. Foi então que Messi, numa Copa América em 2016, depois de perder um pênalti e ver o Chile ser campeão em cima da sua seleção da Argentina, ele decidiu que não ia mais defender a seleção dos hermanos. Todos estranharam a decisão do jogador, que na época tinha apenas 29 anos. Mas ele não estava mais aguentando a pressão de não ganhar nada com a seleção, e a imprensa cobrando, e os outros dizendo que pela seleção ele não jogava nada, que ele nem devia ser argentino, que ele amava mesmo era a Espanha. E foi então que o treinador, Edgardo Bausa, que já nem é mais treinador da seleção argentina, ligou para Messi antes de uma convocação e fez ele mudar de opinião. E o craque argentino cedeu. Disse, eu amo meu país, eu vou voltar a jogar pela Argentina. E então, em 2021, tudo mudou. Messi veio até o Brasil e, para nossa infelicidade, ele venceu a Copa América em cima do Brasil e ganhou seu primeiro título pela seleção argentina. E após um show com o Hatch 3, que se tornaram o maior goleador de seleções da América do Sul, o Messi finalmente talvez tenha feito. Mas ainda assim, eu não vou ficar feliz pela Argentina ganhar nada em cima do Brasil. Mas que é uma cena bonita de ver, quando o Messi se sentiu aliviado em ganhar a taça. Ah, isso sim é bonito de ver e eu tenho que admitir. E faz a gente pensar, né? O que custava esse argentino ter nascido um pouquinho mais pra cima e ser brasileiro? Seria demais ver Messi com a camisa amarelinha, não é mesmo? Mas e você? O que achou? Ficou feliz pelo Messi? Deixa aqui nos comentários e não esquece do like no vídeo. A gente se vê na próxima história e tchau, tchau.